Bom dia, pessoal! Eu tava aqui pensando em alguma coisa, né? Pensando em um monte de coisa, na verdade, né? Tô sempre com a cabeça a mil por hora. Como vocês podem ver, meus ganhos da 99 Pop aí, falecida 99 Pop, que é uma pena, né? Porque ela nasceu de baixo e ficou grandinha quando pegou o tamanho. Tá fazendo o que tá fazendo e tá morrendo, né? Tá indo pro saco, vamos dizer assim. 99 Pop não toca mais, não toca. Fiz três corridinhas agora cedo, saí um pouquinho mais tarde pela Uber, corridas pequenas. E a 99 Pop nem sinal de vida. Ele comprou só aquela mensagem, olha a lista da 99 Pop, né? Apareceu já duas vezes. Então, só a 99 Pop que tá tocando 99 Pop abandonou o barco, né? E ela tá brigando pelos... Pelas corridas que não vão dar dinheiro pro motorista, né? A gente tem falado sobre isso já bastante, né? E eu fico muito contente, inclusive, né? Que eu tenho visto muita mensagem, principalmente em Instagram, do pessoal mandando fotinho e colando no Instagram, no seu Instagram, no seu status, usar a foto, o print da sua tela, desligando o Uber Promo e desligando o 99 Pop. Tá? O 99 Pop não é todos os lugares que tem o botão de desligar. Mas o Uber Promo, onde já tem, tem. Eu acho isso uma atitude bem legal. Porque se a gente não mudar, né? Se a gente não começar a bater, bater pé e não fazer essas corridas, o futuro, né? É exatamente isso que eu vou falar agora, tá? Quantas vezes vocês, motoristas, assim ó, pensem pra vocês, no coração de vocês, não precisa admitir aqui nada, tá? Quantas vezes já acabou o combustível enquanto vocês trabalhavam? Ou vocês trabalharam até o limite, rezando pra não acabar o combustível e tu conseguir chegar no posto, acabar aquela corridinha que tu tá, e tu chegar no posto e abastecer? Aí tu abastece em qualquer posto, o primeiro que vem pela frente, entendeu? Mas abastece numa porcaria de um posto, vai lá e queima a bomba do combustível do carro, né? Ou queima a bomba do combustível do carro porque tu anda com a gasolina na reba, no finalzinho, pegando toda a sujeira que tem no fundo do tanque, que é normal. É normal, tudo que é carro tem um monte de sujeira no fundo do tanque, muitas vezes principalmente carro que já tá mais rodado. Porque já abasteceu um monte de lugar que não presta, isso é uma coisa natural, né? Que é triste, mas acontece, e isso queima também a bomba de combustível. Quantos de vocês já não passaram por isso? Ou ficaram sem combustível, né? Ou o diferente, né, foi socorrer parceiros que ficaram sem combustível no meio do trabalho, seja com passageiro ou sem passageiro. Quantas vezes já aconteceu? Por que eu tô falando isso? Essa semana é pelo menos 5 ou 6 relatos desse tipo, né? Até de chamadas do in-drive eu botei aqui na capa, vou botar até a capa desse vídeo, né? De uma motorista dizendo que era parceira, né? Que era motorista também e ficou sem gasolina, que ela só queria que levasse gasolina pra ela. Por que que isso acontece? Já se perguntaram por que que isso acontece? Né? Por que que isso acontece? Esses mesmos motoristas normalmente que andam assim, desse jeito, que conseguem fazer uma, duas corridas, abastecer um pouquinho, uma, duas, abastecer um pouquinho, são os mesmos motoristas que costumam querer aceitar somente corridas em dinheiro. Né? E foi justamente por pensar nisso que eu resolvi fazer esse vídeo. Tem uma colega no trabalho, que ela chama Uber frequentemente à noite, né? Principalmente à noite. Mora mais longe do centro e ela diz que é sagrado. Pelo menos uns 3, 4 carros cancelam e as perguntas são as mesmas. A corrida é no dinheiro ou no cartão? E ela sempre responde que é no cartão, porque ela mesma sabe que à noite é mais seguro chamar no cartão. Mas vários motoristas cancelam quando ela fala que é no cartão. Não querem fazer. Por quê? Por que que isso acontece? Porque tu precisa daquele dinheiro na hora pra te poder normalmente abastecer o carro e seguir rodando e trabalhando. Não é mesmo? Então, se tu é um desses, meu parceiro, se tu é um desses que tá com esse problema atualmente, né? Isso provavelmente é porque tá trabalhando de um jeito errado há muito tempo. Há muito tempo. Aceitando corrida ruim, fazendo corrida ruim, que não compensa, que não vale a pena. Que tu acaba tendo que voltar vazio de um monte de lugar, né? Que tá muitas vezes agora, que tem Uber Promo e 99 Poupa, fazendo Uber Promo e 99 Poupa principalmente, né? Que é o que tu tem aqui numa lista. Tu tá tocando em drive sem dó e nem piedade, fazendo corrida de 4 reais. E o resultado é esse. Pra todo mundo que seguir aceitando esse tipo de corrida, né? Na verdade. E esse é o resultado. Muita gente me pergunta agora, nos últimos dias, como eu tenho trabalhado, que eu tô trabalhando com carro a gasolina, né? Coisa que não fazia antes. Fiquei 3 anos já de aplicativo. Fechei faz 2 semanas, tá? Eu trabalhei só nos primeiros meses com o Golzinho a gasolina, um G5, tá? Um 2011. Eu trabalhei com ele, eu acho, com uns 4 meses na gasolina. E desde lá, né? Eu sempre tinha na minha cabeça que pra trabalhar com carro a gasolina, tu tem que encher o tanque todos os dias antes de ir pra casa. Por quê? Porque tu tá sempre com a gasolina do posto que tu confia. Uma gasolina limpa, o tanque cheio, né? E se tu precisar rodar longe, pegar uma corrida, pra longe tu vai. Entendeu? Aí tu mantém assim. Fiz 100 reais no dia, vou lá abacer, deu 35 de gasolina. Fiz 200, fui lá abacer, deu 80 de gasolina. Me sobrou isso. E é assim que eu trabalho com carro a gasolina. Sempre com o tanque cheio até as guela, né? É assim que eu faço. Por quê? Porque a hora que der uma merda e realmente faltar dinheiro e não tiver pra abastecer, eu ainda tenho um tanque cheio pra rodar 600 quilômetros. Entendeu? Ai, deixa eu desligar isso aqui. Deixa eu desligar isso aqui. Deixa eu desligar isso aqui. Por que que isso acontece, hein? Não consigo desligar. Então é assim que eu trabalho. Eu trabalho com o tanque sempre cheio na gasolina. Claro que é a primeira vez que tu vai encher... Ó, não consigo desligar. Ah, que coisa séria. Bom, enfim, daqui a pouco eu consigo desligar. Tá bom, gente? Então, essa é a realidade, né? Das coisas assim que as coisas acontecem. Então, põe pra ti, na tua cabeça, ver se tá dessa forma. E eu reforço nesse vídeo. Não aceita, de jeito nenhum, 99 Pop e Uber Promo. Não aceita. Tem muito parceiro aí que também tá xingando, dizendo assim... Ah, é só não fazer, é só não ligar. Tá ruim, larga fora. Esses são os que aceitam tudo. Pode ter certeza. Tá ruim, larga fora. Parece que não trabalharam. Ou realmente não trabalharam há três anos atrás. E não acompanharam toda a decadência, né? Toda a decadência dos aplicativos quanto a ganhos. Quanto a carros, quanto a qualidade dos carros. Quanto a tu ter que ficar preocupado o tempo todo com gasolina e abastecer. Isso é a pior merda que tem, ter essa pressão na cabeça por causa do combustível ter que abastecer. Então, deixo pra vocês aí a reflexão. Pra pensarem um pouquinho, né? Avaliar. E outra coisa importante. Se tu costuma andar desse jeito, tua bomba de combustível vai queimar. Vai queimar! Eu falei com o parceiro Josué, essa semana, ele trabalha num... Ele aluga o carro de um rapaz que tem 10 ou 12 carros alugados. Carros bons, carros bons. Comprou carros na época boa dos aplicativos, tá? E ele tava com três carros parados porque as bombas de combustível queimaram. Carros caros, entendeu? Versa novo, né? Cobalt novo. Isso aí não é baratinho pra consertar. Tem carro ali que dá quase mil reais pra consertar a bomba de combustível. Porque os motoristas rodavam na gasolina até o finalzinho porque não tinham como abastecer. Não tava sobrando dinheiro. Então, para e pensa. Para e pensa. Se realmente dá pra gente continuar deixando assim eles fazerem o que quiserem. Uma boa resposta que a gente tem, já que a gente sabe que greve, paralisação, isso tudo não adianta. Não adianta. Esses mesmos os motoristas não param. E não são meia dúzia de motorista. São metade ou mais de 50%. Então, por isso que eu falo. Greve, paralisação, não adianta. O que precisa é a gente não aceitar corrida ruim. Corrida ruim a gente não tem que aceitar, não tem que fazer. E 99 Poupa e Uber Promo é a clareza disso, assim, descarado. São corridas que não vale a pena, que não vai te render nada. Tá bom? Um abraço pra todo mundo. Fica com Deus, se inscreva no canal, ative a bosta do sino. Vou trabalhar, vou trabalhar, meio chateado ali. Esse foi o valor que eu fiz hoje, ó. Eu fiquei 1h15 na rua. 15 com 64. Tá normal isso? Tá certo isso? Não, né? Um abraço pra todo mundo. Fica com Deus. Bons ganhos. E reflete, por favor. Reflete. Inscreve aqui se tu quiser. Se tu não quiser, não escreve. Mas reflete. Um abraço.